Segunda, bem cedinho, acordo tão feliz Os bichinhos da fazenda estão todos a cantar O sol tá tão quentinho que arde meu nariz Com os bichinhos da fazenda eu me ponho a trabalhar Terça, bem cedinho, acordo tão feliz Os bichinhos da fazenda estão todos a cantar O sol tá bem quentinho que arde meu nariz Com os bichinhos da fazenda eu me ponho a trabalhar Guarda bem cedinho, acordo tão feliz Os bichinhos da fazenda estão todos a cantar O sol tá bem quentinho que arde meu nariz Com os bichinhos da fazenda eu me ponho a trabalhar Quem tá bem cedinho, acordo tão feliz Os bichinhos da fazenda estão todos a cantar O sol tá tão quentinho que arde meu nariz Com os bichinhos da fazenda eu me ponho a trabalhar Sexta, bem cedinho, acordo tão feliz Sexta, bem cedinho, acordo tão feliz Os bichinhos da fazenda estão todos a cantar O sol tá tão quentinho que arde meu nariz Com os bichinhos da fazenda eu me ponho a trabalhar Sábado bem cedinho, sábado bem cedinho Sábado bem cedinho, acordo tão feliz Os bichinhos da fazenda estão todos a cantar O sol tá tão quentinho que arde meu nariz Com os bichinhos da fazenda eu me ponho a trabalhar E domingo a gente descansa um pouquinho né Ha, ha, ha Ha, ha, ha Tchau